O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquerda 5 longa, fecha para 3, manter a direita sobre salto e esquerda 3 longa, abre sobre alto e mantém a direita e esquerda 4 sobre alto. 30 sobre lombas, esquerda 4 longa, para manter a direita sobre 30, esquerda 5, direita 5 sobre lombas, esquerda 5 sobre salto, direita 5 longa, abre sobre alto, cambagem ruim. E esquerda 4 longa, sobre alto, 50, esquerda 3, fecha sobre alto, não cortar, e direita 6, e esquerda 6 pelo portão estreito. 30, esquerda 4 sobre alto, e direita 4, fecha sobre alto e pelo portão. Esquerda 5 sobre alto, e direita 5 sobre salto, e esquerda 3 longa. 30, esquerda 4 longa sobre alto, e direita 5 sobre alto. E esquerda 5, e esquerda 5, e direita 4, e direita 4 sobre salto, e esquerda 6, 170 sobre lombas. Esquerda 5, e esquerda 5, e direita 4, e esquerda 5 sobre alto, e esquerda 4, abre sobre alto, mantém a esquerda sobre 80, direita 4 longa, fecha para 3, não cortar. Mantenha a esquerda sobre 30, direita 4 sobre lombas, e esquerda 4 lenta pelos troncos, 30, curva esquerda 90 graus. 30, direita 4, e esquerda 6 sobre alto, e esquerda 6 sobre alto, mantém a direita sobre 60, curva esquerda 3 longa, abre sobre alto, cambagem ruim. Direita 6 sobre alto, e curva direita 90 graus pelo portão, 60. E esquerda 5 sobre alto, e direita 5 sobre salto, e esquerda 3 longa, fecha sobre alto, e direita 5 longa, fecha. E esquerda 5, e direita 2 longa, fecha. E esquerda 4, e esquerda 4, abre sobre alto, 50, sobre alto, e esquerda 5, sobre chegada, 60, e pará. Muito bem. E esquerda 5, eispira 10, direita 5, e esquerda 5,0, fecha. E esquerda 5, 0, be surrender. O que é isso?